Tô uma florada na gaita E uma limpada na goela Solto a voz e me apresento Estrancarando a cancela Racho a noite no gaitaço Quando o baile se atropela Não quero que se assuste Não vem pra causar espanto Desculpe o atrevimento Sem minha voz eu levanto Chegando devagarinho O assunto eu lhes adianto Peço licença aos amigos Pra apresentar o meu canto Para quem não acredita Tô aqui para proar Emulhando uma vaneira Faço o garfão ensinar Quem ouve jamais Esquece o gaiteiro do Paraná Quem ouve jamais Esquece o gaiteiro do Paraná E vai um abraço deste gaiteiro do Paraná Pro meu querido colega e amigo William Heng Obrigado pelo presente, meu irmão Não sou mais do que ninguém Mais menos também não sou Sou cantador e gaiteiro Porque o coração mandou Levo alegria pro povo Que sempre me incentivou Missão divina e honrada Que o destino reservou Para quem não acredita Tô aqui para proar Emulhando uma vaneira Faço o garfão incendiar Quem ouve jamais Esquece o gaiteiro do Paraná Quem ouve jamais Esquece o gaiteiro do Paraná Se Deus escreve, tá escrito Não se pode ser contrário Se eu canto é porque gosto O sorriso é o meu salário Não adianta me olhar feio Não vai mudar meu cenário Pode prender mais Não cala a cantoria do canário Para quem não acredita Tô aqui para provar Depulhando uma vaneira Passa o garfão incendiar Quem ouve jamais Esquece o gaiteiro do Paraná Quem ouve jamais Esquece o gaiteiro do Paraná Não vai mudar meu cenário Obrigado.